Neste episódio do Fora de Horas tem comigo o maior cowboy português, conhecido aqui em Portugal de norte a sul e além fronteiras. Olá Zé, tudo bem? Olá Matilda. Então, conta-me um bocadinho do seu percurso, antes de ser o Zé Amaro, que é hoje com uma legião de fãs por todo o lado, fala-me um bocadinho de onde é que veio essa inspiração pela música. Bom, eu costumo dizer que o meu B.I. musical é simples e até é muito prático. Desde criança que eu amo música, embora por questões familiares seria difícil se ingrar de qualquer das formas, porque é uma pessoa de raiz humilde e uma família numerosa e era difícil. Mas nas férias de escola, aos 11 anos, fui trabalhar para o meu primeiro instrumento e consegui o meu primeiro instrumento com muito esforço. E até esta parte a vida tem-me sorrido porque, muito sinceramente, e modéstia à parte, eu sou um trabalhador nato. Eu sou muito afincado naquilo que eu faço, sou muito de compromisso e eu acho que isso, qualquer pessoa com um compromisso muito vincado, vai lá. E eu, sinceramente, modéstia à parte, digo, tem sido um trabalho árduo, difícil, mas as portas gostaram de abrir, mas hoje a porta está entreaberta. E porquê cowboy? Cowboy porque eu adoro o estilo e porque havia uma lacuna muito grande em Portugal. Música é música no mundo inteiro e eu acho que musicalmente faria falta um estilo assim. Não só porque faria falta, mas também, acima de tudo, porque eu gosto muito. Sempre fui um apaixonado por este estilo country, por este cowboy em mim. E, muito sinceramente, acho que a aposta foi ganho. Se não fosse músico, sendo que eu sou, tenho venha de artista, sem entrar nem pôr, o que é que teria, que caminho teria escolhido? Bom, eu, paralelamente ao ser músico, que antes era músico, único e simplesmente, eu fui, trabalhei em calçado. Trabalhei em calçado 17 anos da minha vida, sempre com a música em paralelo. Por isso, eu penso que passaria, por aquilo que sempre fiz, a modelista de calçado, trabalhar tudo o que seja nessa área. Tive também lojas de calçado, por isso, eu acho que seria por aí. Então, se calhar o seu gosto pela moda, que é uma sempre estilo... Também já vem um bocadinho daí. Também, também, de certa forma. Daí, juntei os cintos, juntei as pulseiras, juntei as botas, juntei tudo, os chapéus, porque, realmente, as botas vêm também dessa tal faceta de, digamos, modelista. E as minhas botas vendem também muito bem. Vamos voltar uns bons anos no tempo. É o sétimo de Dez Irmãos. Como foi a logística em miúdo, ser o sétimo, eu sei que foi uma vida complicada, de muito esforço, de muita luta. Como é que... Que boas memórias é que lhe traz? Bom, as memórias são muito boas, porque nós somos uma família, éramos uma família muito feliz. Faltavam algumas coisas, que era a nível de alimentação, etc, etc, coisas que gostaríamos de ter e não tínhamos, como outras crianças de outrora tinham. Mas eu tinha algo maravilhoso, que era a educação, o amor dos meus pais, e tínhamos uma união muito forte como família. Claro que faltava muita coisa, é normal. Uma família numerosa, mas não falhou assim, a base estava lá. É difícil, quer na escola, quer a todos os níveis, querer estudar mais e não conseguir-os, porque tinhas que ir trabalhar obrigatoriamente. Mas muito sinceramente, hoje eu posso dizer que os meus pais foram pessoas fantásticas, são pessoas incríveis, o meu pai já faleceu, mas, o que eu costumo dizer também, que quem a gente ama nunca morre, mas foram guerreiros autênticos para conseguir uma família assim e encotir-lhes os valores. Sem dúvida. E desde sempre que canta sobre amor, já desde miúdo, ou foi desde... Eu acho que o amor é realmente uma área muito abrangente. Qualquer coisa que... Eu morro de amor por ela, ela não está aí para mim e tal. Isso aí já abrange logo muita coisa. As músicas de sofrer. As pessoas sofrem, as pessoas... E acho que o amor abrange muito. Gosto muito de cantar o amor, a natureza, e também, acima de tudo, muita alegria, porque é importante. Mas o amor é realmente um tema que eu adoro escrever. Há algum tema assim sobre o amor que lhe tem? Sim. Eu escrevi agora, há aqui uns 2, 3 anos atrás, Como Não Ter Saudades Nossas. É uma canção incrível, que os pais cantam de princípio a fim, nos concertos, até a música é muito bem orquestrada, que estamos a fazer com um pianozinho, e as pessoas cantam aquilo maravilhosamente bem, porque... E aqui há uns anos atrás, eu escrevi uma canção, que estava a falar com uma editora, na altura, e uma editora tinha perdido a sua esposa há pouco tempo. Era uma pessoa de paixão, que ele amava, de paixão. Eu escrevi uma canção que fala exatamente sobre eles, sobre aquilo que ele me dizia, a falta que fazia, a falta que ela lhe faz, e quando lhe mostrei a canção, ele disse, esta canção é para mim? Eu assim, não sei, não sei, mas sim, porque eu sou uma pessoa atenta, e eu acho que o amor, é realmente, como eu disse no início, muito abrangente, um tema muito abrangente, e algo muito, como muitas pessoas se identificam. Exatamente, era isso que eu ia dizer, por isso é que tanta gente de tantas idades se identifica com aquilo que escreve. Naturalmente, porque tem sido transversal aos concertos da minha pessoa. Ainda bom, antes estivemos em concerto, todos os dias estamos em concerto, e eu deparo que, desde os 8 aos 80, estão lá, e isso é maravilhoso. O Zé teve um problema de saúde, que já está resolvido, e está aqui, graças a Deus. Como é que a personagem do Zé Amaro ganhou forças depois desta situação complicada? Bom, isso é muito difícil, mas depois tu tens um amor muito forte pela música, por estar perto das pessoas que fizeram de ti o cantor que és, o artista que és, não estou a dizer que é grande ou pequeno, estou a dizer o que és, e eu acho que essa força me ajudou, o acreditar também, eu sou uma pessoa que acredito, muito verdadeiramente. As pessoas levam logo para a religião, não tem nada a ver, tem a ver também a religião, mas tem a ver o acreditar, o acreditar na vida, o que é possível, e que a vida vale a pena, a vida realmente vale a pena. Há muita gente que chega nos concertos perto de mim, que estão prestes a desistir da vida, se não faça isso, sem ser realmente egoísta, que eu consigo próprio, porque a vida vale a pena. E acho que é esse acreditar. Tive a sorte, o azar de ter um médico que me receitou uma medicação e me destruiu o fígado em dois meses, mas tive a sorte de ter uma equipe maravilhosa no Hospital de Santo António, que tratou de mim muito bem, e que hoje são fãs, vão aos concertos, desde o Dr. Jorge Daniel, o Dr. José, que me fez a operação, o Dr. Bruno, toda a gente vai aos concertos, aos coliseus, etc, etc. Por isso, eu acho que a palavra certa para mim, que é a mais forte, a que eu mais gosto, e que eu mais aprecio, e mais utilizo, é acreditar. Acreditar e ter a música como terapia, o energético. A música faz muita falta, mesmo muita falta. Vocês, com certeza, já até quando entraram aqui, repararam logo que eu ali, eu dou por mim a fazer um qualquer. Eu de todo lado que eu estou, eu estou a fazer, porque sai aqui uma melodia, sai uma coisa, e pronto, está em mim. Eu costumo dizer que eu transpiro música. E é isso, a música faz parte, porque já dizia alguém, e é verdade, já há muitos anos atrás, que a vida sem música seria um erro, e é verdade. A vida sem música é um erro. Onde é que o Zé se inspira? Eu inspiro-me muito nas pessoas. Eu escrevo canções em cima do palco. Pessoas que eu admiro, pessoas que dançam de rosto colado, agarrados na cintura. Eu escrevi uma canção, a única e simplesmente, houve um casal que esteve a dançar toda a noite. Embora são milhares de pessoas, mas eu consigo ver aquela pessoa que está feliz com a vida, está feliz com a pessoa que tem. E eu, uma pessoa que dançava de rosto colado, agarradinho na cintura, eu escrevi uma canção, falava disso. Eu sou uma pessoa atenta, gosto disso, gosto de ler muito, ler também ajuda muito. Eu leio todos os dias, e pesquisar coisas. Por isso, eu acho que uma pessoa atenta é meio caminho andado para escrever correções e histórias. Nos seus imensos concertos, tenho a certeza absoluta, neste caso, o Zé observa casais agarradinhos, também deve observar pessoas caricatas. Naturalmente. Há alguém que se tenha destacado nesta... Há muita gente. Esse termo é mesmo o caricato, porque há pessoas mesmo especiais. Quer seja pela sua fisionomia, quer seja por a forma de estar a gesticular, ainda na... Anteontem, estivemos várias da Serra, lá para cima, para Viseu, e teve um senhor a gesticular todo o concerto. Uma coisa incrível, estava feliz com a vida, mas fazia gestos fora do normal, até as pessoas foram imbuídas por ele. E são coisas que são... São coisas incríveis que nos marcam e realmente há pessoas diferentes que são felizes de forma diferente e isso é incrível. A sua primeira música, lembra-se? Lembro, perfeitamente. Como é que foi escrevê-la? Não tem nada a ver com escrever uma música agora, já está muito mais... Não, não, mas eu sempre tive muito cuidado em limar bem as canções. Ouvir, porque nós temos um problema, às vezes a falar com grandes amigos meus da música, temos um problema, nós apaixonámonos fácil e depois para tirar essa paixão é complicado. Porque às vezes com o meu produtor chegava lá com uma canção e dizia isto aqui, ali, ali... E eu já estava apaixonado por aquilo. Então nós vamos limando, vamos fazendo e depois sim, realmente ia cometer aqui um erro. Isso é muito importante. Não termos pressa de fazer a coisa, fazê-la bem, limar bem e eu primo por isso. Para além de ter os melhores músicos, etc, etc, que eu faço por isso, faço por primar bem e limar bem as coisas. A minha primeira canção fala realmente de uma paixão. Depois de ti, as estrelas perderam o seu brilho, as noites são noites de frio. Depois de ti. Foi uma paixão complicada. Foi uma paixão complicada, mas não foi minha, foi de uma pessoa que eu conheço. Então, pressa menos. A minha foi difícil, mas eu consegui. Conseguiu-lhe passar. A primeira e a única que está comigo desde há muitos anos e ainda bem, eu estou bem servida, ela nem tanto. Pelo menos tem sempre boa música e o romântico está lá. É verdade. Mas a primeira canção marca-nos, porque é, em primeiro, para vincar também algo que a gente goste. Vai cantando músicas de outros e vai percebendo qual é o nosso melhor cunho, qual é a nossa melhor... e depois uma coisa muito importante que é o feedback dos fãs. A gente pega na guitarra, na viola e percebe. Eles gostam disto. O tipo de molde, de acordes... É por aqui. E então isso é sempre muito importante. Depois aqui ou ali vai-se desviando um pouquinho a coerência, mas a coerência total tem que estar lá, num artista. Eu não sou daqueles artistas, muito sinceramente, nada contra ninguém, mas eu tenho um estilo e é o estilo que eu quero manter. Não é porque está a dar o quizoma que está aí e se acabou atrás. Eu não faço isso. Mantém-se fiel. Se eu faço uma coisa bem feita e eu acho que é aquilo que eu gosto de fazer e me sinto bem e toda a equipe está comigo, eu não sou daquelas modas, etc, etc. A minha moda sou eu que a faço, este é o meu estilo musical e quem ouve nas minhas canções em qualquer parte do mundo percebe que é o Zé Mar. Isso é importante. É verdade. Diga uma coisa, onde é que se vai buscar a inspiração? Eu olho aqui à minha volta, nesta sala, e há muito por onde idealizar e imaginar, mas... Isto tudo que está aqui, desculpa, isso tudo que está aqui é a gratidão. É o ser grato com aquilo que as pessoas me dão. Eu guardo um próprio filho de cabelo de uma fá ou de um fá. Não só filhos de cabelo. Não importa se é homem, não só filhos de cabelo. Se for a ser homem, se é mulher, não importa, para mim é igual. chegam pessoas hoje, homens que chegam e que me dão beijos e que eu beijo com o maior carinho porque é um sinal de respeito. E há muita gente que tem esse pudor, já é isto, não é nada. É a nossa simplicidade e a forma de gratidão e de agradecimento. E tudo que está aqui é a inspiração. É também algo que eu chego cá, me sento e percebo, para mim, interiorizo e penso assim, aquela criança que há muitos anos sonhava ser alguém, tem conseguido. E aqui está a prova de que há pessoas afincas que me seguem e me oferecem o melhor que têm, que são as palmas, etc, etc. Mas para além disso, ainda me dão estas... Estes agradecimentos. Estes agradecimentos. E é uma gratidão muito grande. Há alguma música particularmente que mexa consigo? Sim. Eu escrevi uma canção para o meu pai quando ele teve que ir embora, que era uma pessoa que eu amava de coração. Ainda hoje falámos os dois porque ele ia gostar imenso de ver a minha carreira que evoluiu, fluiu e ele era uma pessoa que me apoiou sempre, me respeitou sempre tanto e em qualquer lado que ele ia ele falava com orgulho do seu filho e as pessoas não me conheciam. As pessoas não me conheciam. Diziam, você não conhece o Zé Amaro e tal, não conhecia. Ele já falava com um orgulho imenso. E eu escrevi uma canção que fala dele, da pessoa que ele é e da falta que ele me faz. Diariamente me faz falta e acho que sim. Depois, mais tarde, escrevi uma canção no meu problema de saúde que se chama O Homem de Sonhos que queria continuar a sonhar. E é uma canção que os fãs se identificam muito e é uma canção muito bonita também. se pudesse voltar no tempo há alguma decisão na sua carreira que teria feito de maneira diferente? Pode ser muito estranho pode ser muito estranho eu falar isto mas eu não mudava uma vírgula. Sabe porquê? Porque mesmo naquelas coisas menos boas menos acertadas foi aprendizado para mim e era preciso. Era preciso eu errar para saber isto eu não quero para mim porque o mais importante hoje num artista eu posso dizê-lo eu vejo os meus amigos muitos amigos muitos deles não tenho qualquer problema em dizer fazem as neiras diariamente marcam coisas que não deviam fazer cantam em locais que não deviam fazê-lo etc. Eu estou num Super Boca Arena ou num coliseio de Lisboa eu no dia seguinte eu não posso estar no bar da esquina a cantar. Ah é aliciante eles vão-te dar 10 mil euros para tu cantar aqueles 10 mil euros vão-me complicar a vida eu prefiro ganhar dois ou três num sítio mais apresível e eu sou assim e eu acho que até nisso eu aprendi por isso eu acho que tudo tem sido aprendizado e muito sinceramente olho para trás e digo fiz tudo certo quando eu estava lá atrás se eu conseguisse ver que estaria cá hoje eu dizia isto é tudo mentira eu jamais vou estar ali porque era difícil é difícil estávamos longe da máquina da televisão etc etc e longe de tudo mas muito sinceramente ao contrário de muita gente tem os promotores toda a gente a trabalhar não eu vou eu regaço as mangas e eu vou eu vou eu não tenho problema eu faço é difícil ser um cantor do estilo country aqui em Portugal é muito muito as portas estavam completamente fechadas as pessoas eu chegava com o meu disco e ia com o meu disco às rádios etc eles olhavam assim quem é este fulano assim autêntico quem é o gajo chapéu bota e não sei o que sério mas era mais ou menos isso acredita e eu ficava realmente a música é a música no mundo inteiro eu estou a cantar absolutamente em português com a minha língua a sonoridade é uma sonoridade que vem dos Estados Unidos certo mas não tem problema nenhum se eu consigo músicos que eu consigo fazer que eu consiga fazer bem e respeitar a música em si porque não depois mais cedo ou mais tarde foram percebendo que realmente a música é música no mundo inteiro só tem uma linguagem é o que eu acho e sempre sentiu apoio por parte de outros artistas e mesmo o pessoal lá em casa os seus amigos sim a minha família os meus amigos apoiam-me verdadeiramente verdadeiramente e sem qualquer sem cessar eles gostam daquilo que eu faço apreciam a pessoa que eu sou agora claro naturalmente que há pessoas sempre contra a maré a fazê-lo eu quero aqui agora dá kizomba vou fazer um kizomba agora dá um kuduro vou fazer um kuduro agora dá um pima vou fazer um pima na minha opinião essas pessoas não têm identidade isso é complicado e muito sinceramente eu acho que a maior admiração dos meus amigos das pessoas que gostam de mim é que sabem que eu lutei muito para ter um cunho musical e que eu consigo mantê-lo ter uma coerência usei quando soba palcos não só aqui em Portugal como pelo mundo fora Estados Unidos França há muita comunidade portuguesa lá fora muita o que é que se sente quando sobe um palco desses grandes no estrangeiro encarar o público o público a cantar as suas músicas início ao fim o que é que se sente? que sensação é essa? é muito gratificante e há algo ali que quase inexplicável só quem sente é que realmente depois já não consegue explicar porque eu tenho pessoas que eu chego por exemplo eu vou quase todos os anos a Austrália que são 25 horas para ir 25 para vir sim faço 6 concertos Pertal, Angon, Sydney Melbourne Adelaide sempre ainda este ano foi são muitas horas eu fiz 74 horas para ir e vir é muita hora de voo mas quando tu chegas lá do outro lado do mundo e vês alguém que até chora quando te vê porque trazes algo do país que é deles porque esta distância ainda é muito grande para eles aqui na Europa não hoje estás na França amanhã estás em Portugal está tranquilo lá não é assim então sente que a gente leva algo que é deles leva a casa a casa tudo leva a língua leva a forma de expressar as palavras leva a musicalidade e leva acima de tudo uma pessoa também que eles habituaram-se a entrar também nas televisões e a ver e isso para eles isto é nosso e trazem pessoas de lá dizem olha este é um artista nosso eu acho que é das coisas mais bonitas que pode haver sem dúvida e eles a gente sentir aquilo algo que tipo sem qualquer interesse dizer só nós amamos isto isso é maravilhoso e o Zé Contenava Palco não tem nenhum tipo de ritual uma preparação tenho sempre eu tenho eu tenho as minhas crenças para além de eu ter os meus amuletos sempre comigo na minha mala que eu faço religiosamente no meu camarim logo aquilo que eu acredito aquilo que eu acredito e eu costumo dizer muitas vezes isto se a gente acredita é porque está certo se nos faz bem é porque está certo e então eu sim tenho os meus rituais falar para mim mesmo para continuar a ser a pessoa que fui sempre fui e não mudar não é por ter um Ferrari um Mercedes ou isto aquilo que tu vais deixar de ser quem és porque se tu te sentes bem com a pessoa que tu és não há assim muito mais a acrescentar-te à pessoa valores valores monetários isso é é fútil muito sinceramente eu posso dizer porque eu já vivi com nada e eu hoje vivo com alguma coisa mas vivo como se fosse com nada na mesma porque eu sabia viver da mesma forma e então é mesmo se falares para ti dizer continua a ser a pessoa que és sem máscara sem capas e respeitares o público quando se faz isso eu acho que é meio caminho andado para ter sucesso por falar em sucesso vem aí um novo sucesso vem aí um novo sucesso um concerto maravilhoso no Coliseu de Lisboa registámos em vídeo e em CD a RTP adquiriu já passou uma vez vai passar mais vezes e nós vamos lançar um CD ao vivo absolutamente novo com coisas incríveis e acima de tudo com uma coisa maravilhosa que eu costumo dizer com as vozes daqueles que gostam de mim a cantar ao vivo que são os meus fãs que fazem de mim a pessoa que sou o nosso 17º trabalho e vai ser um trabalho incrível está pronto já consegui ouvir já consegui fazer tudo limar também como eu costumo dizer e está maravilhoso por isso em breve os meus fãs podem aguardar um excelente trabalho para concluir eu ficava aqui mais uma hora consigo a falarmos sobre a vida porque sem dúvida que o José tem muito o que falar que aconselho daria ao Zé Amaro de há 20 anos atrás se pudesse ter uma conversa com ele agora é esse conselho o conselho que eu sempre que eu sempre dei a mim mesmo foi o deslumbre não deslumbrar não deslumbrar porque tem mais isto mais aquilo por seres a pessoa que és as pessoas os meus amigos hoje por vezes encontro-os a conversar e tal dizem o gajo continua o mesmo é igual se tem mais 5 mais 10 para mim é exatamente igual eu todos os dias eu tenho um quintalzinho eu trato do meu quintal mando o jardineiro embora eu plato tomates eu gosto de fazer isso porque é que vou pôr alguém a fazer aquilo que eu gosto por mim faço o eu e então o conselho é o deslumbre não deslumbrar com as coisas continuar a ter a essência que teve e ser a pessoa e passar os valores da melhor forma às pessoas que nos acompanham e que percebem também que realmente o ter mais dinheiro ou um pouco mais de dinheiro ou mais condição social não muda muito não muda muito dá-te um bem-estar maior uma almofada melhor mas se tu não tens a tua essência então tu perdes tudo obrigado eu é que agradeço obrigado este foi mais um episódio do Fora de Horas vemo-nos no próximo episódio tchau